Sobremesa de torta de pêssego fresco, Diário da Manhã Elpina Digital Branding 2 if em 3 minutos Ouça a matéria clicando aqui Olá leitores do portal Diário da Manhã Hoje queremos ensinar uma receita de torta de pêssego que é amada por todos aqui em casa. Esta é absolutamente uma das minhas receitas favoritas que experimentei até agora e vou compartilhar com vocês. Se puder use pêssegos frescos, vai deixar essa receita ainda mais gostosa. Ingredientes 8 pêssegos frescos médios sem caroço 1 quarto xícara de açúcar 1 quarto xícara de açúcar mascavo 1 quarto colher de chá de canela em pó 1 oitavo colher de chá de noz moscada moída 1 colher de chá de suco de limão fresco 2 colheres de chá de maisena ou amido 1 xícara de farinha de trigo 1 meio colher de chá de sal 6 colheres de sopa de manteiga sem sal 1 quarto xícara de água fervente Cobertura 1 quarto xícara de açúcar 1 quarto xícara de açúcar mascavo Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 220 graus Em uma tigela grande, misture os pêssegos, 1 quarto de xícara de açúcar, 1 quarto de xícara de açúcar, 1 quarto de colher de chá de canela, noz moscada, suco de limão e amazena. Misture para cobrir uniformemente e despeje em uma assadeira de 2 litros. Asse em forno pré-aquecido por 10 minutos. Enquanto isso, em uma tigela grande, misture a farinha, 1 quarto de xícara de açúcar branco, 1 quarto de xícara de açúcar mascavo, o fermento em pó e o sal. Misture a manteiga com a ponta dos dedos, ou um liquidificador de pastelaria, até que a mistura fique semelhante a uma refeição grossa. Mexa na água até incorporar. Retire os pêssegos do forno e coloque colheradas de cobertura sobre eles. Polve-lhe o sapateiro inteiro com a mistura de açúcar e canela. Asse até que a cobertura esteja dourada, cerca de 30 minutos. Gostou da receita de torta de pêssego? Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Abraços e até a próxima cara piscando. Mais receitas em Receita fácil